Cuba e Irã confirmaram as ótimas relações bilaterais durante o encontro em Havana entre o vice-presidente da ilha, José Ramon Machado, e o vice-iraniano, Ali Saeedlu. Os representantes dos dois países disseram estar dispostos a estreitar os laços de cooperação. O vice-presidente iraniano entregou um convite oficial dirigido ao presidente cubano para a 16ª cúpula do movimento de países não alinhados, que vai acontecer em Teheran no mês de agosto.